Tu começou no Cruzeiro como jogador? Eu sou categoria de base do Cruzeiro. Eu sou de 1972, eu comecei em 83. Caralho, eu não tava nem nascido. 1983. Eu comecei com 11 anos, eu comecei no Cruzeiro. Caraca, 11 anos. Teu pai que te levou, tu que quis ir? Meu pai que me levou. Uma história, cara, você tem que... Eu, na verdade, eu sou de uma geração, eu falei 1972, pra vocês terem uma ideia, eu sou de uma geração que eu vi o quê? Reinaldo, Éder. Então, assim, eu cresci vendo... E o Cruzeiro não atravessava a mesma coisa um Vasco de 1997, aquela geração, talvez uma geração do Flamengo lá de 82, essa geração agora do Flamengo que tá ganhando tudo. Então, isso aí chama muita atenção de uma criança. Vamos discordar a coisa que você tá ganhando tudo. Isso chama muita atenção de uma criança. Então, assim, eu, em 1980, o Atlético era muito forte. Eu gostava muito do Atlético, muito do Atlético. E aí eu fui... E aí eu praticamente era atleticano, né? E aí eu fui levado pelo meu pai no Cruzeiro pra ver um filho de um amigo dele treinar. E aí meu pai virou pra mim e falou assim, olha, você leva uma chuteira, leva um meião, leva um calção. Eu acho que aquilo ali me ajudou. Por quê? Porque eu não tive... Eu já não fui... Eu fui tranquilo. Não tinha pressão. Eu não fui com aquela pressão, né? De, pô, já vou ter que fazer um teste. Não. Foi muito natural. Meu pai sempre foi um cara muito comunicativo. Ele gosta de falar muito. E chegou lá, ele conseguiu um teste pra que eu fizesse o teste. E aí treinei, todo de preto. Calção preto, meião preto. E aí o Linco Alves virou e falou... Eu passei no teste, né? Ele falou assim, olha, você nunca mais volte aqui de preto. E aí você começa... Aí comecei a minha trajetória no Cruzeiro, né? Poxa, clube que... Aí você começa a gostar. Começa aquela coisa, né? Assim, pô. E aí jogando contra o Atlético, né? Infantil, juvenil. E aí com 17 anos eu fui lançado ao profissional. O Enem Andrade. Tudo ficou tão pra caralho lá na base ainda, né? Pra caramba, não. Eu fui de 83 a 1990. Foi muito rápido, entendeu? Cheguei muito novo, né? Sim, é. Chegou muito novo. Muito novo. Eu joguei em uma taça São Paulo só. Do juvenil, eu fui pro João, joguei uma taça São Paulo e já fui levado pelo... Mas é bom que eu prego muito fundamento, né? Pelo... Ah, isso aí. Sem dúvida. E aí o técnico do profissional, que era o Enem Andrade na época, que foi campeão brasileiro com Curitiba, o Enem Andrade. O Enem Andrade foi um treinador, assim, fantástico. Ele me subiu em 1990. E aí comecei a minha trajetória como profissional. A gente falou com alguns atletas aqui, né, ex, né? Que vários começaram com o tipo 16, 17, né? Então, assim, aprender fundamento nessa idade é mais complicado que aprender antes, né? Tipo, com 11 anos, assim, os fundamentos são muito bem... É, eu acho que quanto mais novo você começar, é melhor. Ainda mais num clube grande que trabalha muito, né? Ainda mais naquela época, era muito trabalho analítico. Hoje mudou muito, né? Hoje é muito mais sistêmico, né? Hoje tem muito mais jogos reduzidos, né? Naquela época era muito trabalho de passe, de condução de bola, de chute. Você chutar de perna esquerda, perna direita, né? Cabeceio. Eu acho que o trabalho... Todo mundo tem que marcar, né? O nosso trabalho mudou um pouquinho, principalmente o trabalho de base. Isso é uma parada que... Bom, a gente estava conversando aqui, eu não vou lembrar com quem, mas ele estava falando que os jogadores de base hoje, eles acabam saindo... Faltando alguma coisa, eles não saem prontos. O processo de maturação, né? Você vê que... Acho que foi o Codimilson, é. O processo de maturação, exatamente. Pra você, isso daí ocorreu de forma natrópica, tu chegou muito jovem. É, apesar que eu também subi muito jovem, né? Mas pelo fato de ter chegado muito novo lá no Cruzeiro, né? Mas isso acontece muito, né? Hoje tem acontecido com muito mais frequência, né? Hoje, poxa, eu vi algumas gerações, grandes jogadores do futebol brasileiro, saiu do Brasil com 27, com 28 anos, né? Você pega aí o Zico mesmo, foi jogar na Fiorentina com quantos anos, né? Então, houve também uma mudança em relação a tudo. E nesse sentido também, né? Hoje, a gente nem vê alguns talentos... Direito no campeonato brasileiro, né? Quando você fica sabendo, o cara está lá fora. Agora, ele joga uma seleção de base, né? Numa categoria sub-17 da seleção brasileira, ele é comprado e vai pra fora do país muito jovem, às vezes sem a gente conhecer, se a gente vê-lo jogar. É, o Vinícius Júnior, né? Por exemplo, foi muito novo, né? É, o Vinícius ainda a gente viu, né? É, jogou um pouquinho, né? Muito pouco, né? Muito pouco. Um processo também de maturação, mas assim, na base, era um jogador assim, acima da média, acima da média na base. Eu fui ver o Vinícius jogar um jogo sub-17 contra o Vasco, assim, me chamou muita atenção, sabe? Assim, ele estava muito na frente dos moleques, que era da mesma categoria que a dele. Mas isso tem a ver com o talento dele ou com o trabalho que foi feito? Isso tem a ver com o talento, com o trabalho, né? Os caras que tem o talento diferenciado, né? É, você vê que ele mais, assim, e aí envolve muita coisa. Você vê que ele também teve uma certa dificuldade, né? Quando ele chegou no Real Madrid. Agora que ele está botando pra fora tudo aquilo que se espera dele, né? Todo o potencial que se espera dele, né? Tanto na seleção brasileira agora, ele vem fazendo grandes apresentações. Você vê que no Real Madrid a torcida agora já... Não, ama ele. Já está aplaudindo ele. Pois é, o Benzema ali estão... Por qualquer jogada que ele faz, né? E vem fazendo os gols também, mas ele também teve dificuldade. Teve. Então, assim, tem o processo de adaptação. Eu tive a oportunidade de sair do Brasil em 1995, só que era um momento completamente diferente do que nós vivemos hoje. Talvez naquele momento, o jogador, ele tinha muito mais valor, o jogador que jogava aqui dentro. Eu estou falando valor em relação à seleção brasileira do que, às vezes, o cara que estava lá fora. Então, assim, eu também tive dificuldade na adaptação do futebol alemão. Eu peguei, talvez, o finalzinho de uma geração fantástica da Alemanha, sabe? Lothar Matheus, Klisman, Ruttfolle, Schuster. Eu joguei com Schuster no baile Bercuse. Foda demais. E aí, o finalzinho de uma geração fantástica. Eu vou fazer a sua pergunta. E aí, E aí